E aí pessoal, vou mostrar para vocês hoje uma planta que dá muito na serra nessa época. Tem muito na nossa mata atlântica e é uma planta fundamental para que nós tenhamos uma conexão espiritual. Ela funciona como se fosse uma antena. Ela é trialada, tem três folhas. Essa planta é a carqueja. A carqueja, quando você faz a foto Kirlian ou a foto da vibração, da frequência e modulação das cores dela, ela é toda violeta. Ela lembra uma torre de igreja. Por quê? Ela é uma planta que está sempre fazendo captação de raio cósmico. Ela sempre tem algo a fazer, a contribuir para o nosso corpo. Os indígenas utilizavam muito ela para a potência masculina, para a virilidade, para que você tenha força, vigor, para lutar. Ela serve como um tônico que depura estômago. A carqueja é muito usada também. As pessoas usavam muito para emagrecimento. E tem muitas outras utilidades que a gente pode ver posteriormente. Obrigado. Paz e luz. 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 A CIDADE NO BRASIL